Cidade da Advocacia, o maior e mais inovador evento da história da OAB do Rio Grande do Sul. Ordem Gaúcha anuncia a redução na anuidade de 2023. Conquista legislativa, recesso nos prazos processuais administrativos é aprovado após a atuação da OAB do Rio Grande do Sul. Presença permanente da Ordem Gaúcha nas 106 subseções do Estado. OAB do Rio Grande do Sul realiza seis históricas audiências públicas com ampla representatividade da sociedade. E ainda, vitória no CNJ. OAB RS garante que magistrados devem residir nas comarcas e retomar atividades presenciais. Ordem Gaúcha conquista no CJF o pagamento de honorários destacados em precatórios federais para 2022. Varas do trabalho e competências federais no interior do Estado são mantidas após luta da Advocacia Gaúcha. PPP, PODE, PRA e POS. Quatro programas inéditos lançados pela Ordem Gaúcha. Novo posto avançado da Receita Federal é lançado em Porto Alegre e primeiro posto do NSS em uma subseção é inaugurado em Novo Hamburgo. E ainda, defesa das prerrogativas da Advocacia Gaúcha foi pauta diária em 2022. Está começando o correspondente OAB RS especial Retrospectiva 2022, primeira parte. Este é o primeiro de uma série de três programas onde vamos relembrar os principais destaques de 2022 sobre temas que foram pauta na Ordem Gaúcha. E vamos iniciar falando sobre ações institucionais, cidadania e defesa das prerrogativas. Logo em seu primeiro discurso na posse administrativa realizada em janeiro deste ano, Leonardo Lamarca destacou a responsabilidade de assumir a Ordem com a maior votação da história da entidade. Em fevereiro, veio a posse solene e em uma cerimônia que não deixou dúvidas dos compromissos da gestão com a Advocacia Gaúcha, o presidente da OAB RS falou da necessidade de enfrentar a maior crise da categoria. Confira o que disse Lamarca durante o evento ocorrido no Teatro Dante Barone para a TV OAB. Nós temos um grandioso projeto onde nós iremos ao encontro de cada um dos colegas em Porto Alegre e no interior para que nós possamos resgatar o orgulho, para que cada advogada e advogado gaúcho possam bater no peito com orgulho desta profissão que é a trincheira da cidadania, desta profissão que é indispensável ao Estado Democrático de Direito. Então, mais do que nunca, ainda mais motivo de emoção e de nós darmos todo o nosso melhor nesses três anos para também coroarmos esta gestão com esse marco histórico de 90 anos da entidade mais importante da sociedade civil, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul. O discurso não era apenas para a capital. Antes mesmo da posse solene, Lamarca já havia iniciado seu roteiro de viagens pelo Estado. Ele foi a estrela participar da instalação da vara criminal. Ali, iniciava oficialmente uma trajetória que incluiu visitas, cerimônias, encontros com a advocacia, membros do judiciário e representantes da sociedade gaúcha. Além da entrega de estruturas que melhoraram as condições de trabalho de advogados e advogadas. Foram quase 70 mil quilômetros rodados, já que Lamarca esteve nas 106 subseções gaúchas, inclusive na posse de cada uma delas. Além das cerimônias, o presidente esteve reunido com a advocacia do interior por mais de uma vez em diversas subseções. Dois dias após a solenidade de posse, lá em fevereiro, foi realizada a primeira sessão do Conselho Pleno conduzida por Lamarca com a presença do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. O diálogo e a união foram duas marcas importantes da OAB do Rio Grande do Sul em 2022. Tanto é que a entidade foi escolhida pela terceira vez para presidir o Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do Estado, uma estrutura que representa cerca de um milhão de profissionais. A aproximação institucional continuou como uma marca importante ao longo do ano. Foi com essa intenção que a OAB Gaúcha, por meio de sua Comissão Especial de Políticas Criminais e Segurança Pública, estabeleceu a criação de uma comissão mista com a Polícia Civil. Com a chegada do mês de abril, a OAB Gaúcha completou 90 anos de relevantes serviços prestados à advocacia e à sociedade. Essa trajetória, construída com a digital, o suor e o trabalho de milhares de advogados e advogadas, foi contada no vídeo institucional que foi lançado na época e pode ser conferido em nosso canal. Você pode assistir ao vídeo clicando no card acima. A OAB RS se consolidou como uma das entidades mais importantes do Estado. Isso foi reconhecido no Prêmio Marcas de Quem Decide de 2022. Na edição deste ano, a OAB RS ficou em primeiro lugar em lembrança e preferência dos gaúchos nas duas categorias em que concorreu, Conselho Profissional e, pela sexta vez consecutiva, Entidade Jurídica. E estes reconhecimentos não foram por acaso. Neste ano, para planejar ações estratégicas e alinhar procedimentos internos, a diretoria da OAB RS realizou uma série de reuniões com os coordenadores e gerentes dos setores da entidade. O secretário-geral Gustavo Huyen falou sobre a importância destes encontros. Com o objetivo de uma maior integração, melhoria da comunicação, aproximação entre os setores, aproveitamos para tirar dúvidas, para esclarecer alguns pontos, de modo a melhorar o nosso trabalho e o atendimento à advocacia. E também demos início a novos e importantes projetos de mudança e melhoria, aos quais nos dedicaremos nos próximos meses e que certamente trarão ótimos frutos. Outro reconhecimento que a OAB do Rio Grande do Sul teve foi o de passar a integrar o Tribunal Administrativo de Recursos Tributários, órgão municipal, para decidir em segunda instância sobre questões de natureza tributária envolvendo a capital e os contribuintes. O PPP, Programa Primeiros Passos, lançado em agosto, trouxe a capacitação e benefícios para os advogados que estão ingressando na carreira. Durante o lançamento do programa, que ocorreu no dia 16 do mês de agosto, a data foi oficializada como o Dia da Jovem Advocacia no calendário da Ordem Gaúcha. O objetivo é ter um dia que simbolize as conquistas e os avanços dos jovens advogados para toda a classe. Ao fim do ano, uma das mais importantes conquistas de 2022. O projeto de lei complementar, formulado pela OAB do Rio Grande do Sul, que garante as férias da advocacia nos processos administrativos durante o recesso forense, foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. O PLC suspende os prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, garantindo assim as férias da advocacia que atua na área. A proposição foi elaborada pela Ordem Gaúcha em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado. A lei depende de sanção e regulamentação para entrar em vigor. A anuidade da OAB do Rio Grande do Sul foi reduzida. Cumprindo o compromisso firmado pelo presidente Lamac e a diretoria da Ordem, a vantagem será de 22% para os advogados e advogadas que efetuarem o pagamento em cota única ou ainda parcelando em até três vezes no cartão. Evelyn, de R$ 1.229,09, o advogado ou advogada poderá pagar R$ 959,60. Para garantir o desconto, é só acessar o portal da advocacia com login e senha. Com um olhar voltado à sociedade e aos grandes temas de interesse da cidadania, a Ordem Gaúcha atuou de forma incisiva em diversas pautas que afetaram a vida dos gaúchos e gaúchas em 2022. Evelyn, o tema da dívida pública voltou inclusive aos debates após uma perícia judicial ser anexada aos autos da Ação Civil Ordinária 2059, atestando irregularidade nos critérios de atualização da dívida. A OAB do Rio Grande do Sul realizou uma audiência pública sobre o tema que contou com grande representatividade. Confira como foi. Com o auditório do OAB Cubo lotado, a Ordem Gaúcha realizou uma audiência pública na última segunda-feira para debater a dívida do Estado com a União. O evento reuniu técnicos jurídicos, contábeis, integrantes do governo estadual, deputados, mais de 50 entidades da sociedade civil e conselhos profissionais, além de diversas lideranças políticas. O presidente da OAB RS, Leonardo Lamacchia, ressaltou o papel institucional da Ordem com a cidadania, além de destacar a movimentação da entidade a partir da Ação Civil Ordinária 2059, que tramita no STF desde 2012. A Ordem provoca um debate acerca de um tema importantíssimo para a sociedade gaúcha, cumprindo a sua missão cidadã, de forma isenta e imparcial, como sempre tem se manifestado. E a Ordem tem toda a legitimidade para debater essa temática da dívida, na medida em que tem desde 2012 ajuizado uma ação no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da ministra Rosa Weber, onde nós temos uma perícia que afirma que a dívida ou está totalmente quitada, ou os valores são muito inferiores aos valores que a União Federal está cobrando do Estado do Rio Grande do Sul. Então, em virtude da movimentação deste processo e da existência desta perícia, nós nos sentimos na obrigação de tornar público este fato para que esse processo final do Estado, da tomada de decisão sobre a adesão do regime e, portanto, a confissão da dívida, seja debatido pela sociedade. Também em maio, o ex-presidente, membro honorário vitalício da OAB Nacional e da OAB Rio Grande do Sul, Cláudio Lamacchia, entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também acompanhado dos ex-presidentes da Ordem Gaúcha, Marcelo Bertolucci e Ricardo Breyer, e para a ministra do STF, Rosa Weber, um memorial pela continuidade da ação, visto que, com a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal, a União requereu a perda do objeto. Outro tema que motivou um debate público foi a livre circulação de pessoas no Mercosul. A audiência resultou no encaminhamento de uma mobilização dos quatro estados brasileiros fronteiriços até Brasília pela efetivação da legislação de livre circulação de pessoas. Ainda neste ano, de forma pioneira no país, a Ordem Gaúcha trouxe para o debate da sociedade os reflexos da implementação da inteligência artificial em todo o sistema de justiça. Profissionais da área de tecnologia e a sociedade civil também estiveram presentes e trouxeram uma gama de conhecimento e experiências que agregaram à discussão. Em ano eleitoral, como já é tradicional, a OAB do Rio Grande do Sul promoveu a campanha Voto não tem preço, voto tem consequência, visando a conscientização da população sobre a importância do ato democrático de votar. Em 2022, a Ordem também assinou um termo de cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, contribuindo com ações específicas ligadas às eleições. Uma conquista importante para a cidadania na área previdenciária teve a atuação decisiva da Ordem Gaúcha. O projeto de lei 4491 do ano passado, 2021, que garante o pagamento de perícias médicas, foi então sancionado pelo presidente da República. Depois de apontamentos técnicos da Ordem Gaúcha, o texto foi aprovado com a retirada de dispositivos que feriam direitos constitucionais do cidadão e da própria advocacia. Da mesma forma, cumprindo seu papel social, a Ordem Gaúcha promoveu a campanha do agasalho. A iniciativa arrecadou roupas de adultos e crianças, bem como calçados e cobertores, entregues para pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o inverno gaúcho. A vice-presidente da Ordem, Neuza Bastos, foi a embaixadora da campanha. Fruto da nossa campanha do agasalho, que iniciamos, então, a partir do mês de abril, arrecadando agasalhos para fazer a entrega para as comunidades mais carentes, para aquecer, então, essas pessoas nesse inverno tão rigoroso que é aqui do Rio Grande do Sul. Ainda dentro deste importante assunto, a OAB RS também realizou ações sociais em outras duas importantes datas, no Dia das Crianças e no Natal. No primeiro caso, a secretária-geral adjunta e coordenadora das comissões da Ordem, Carina Conteiro, destacou o trabalho conjunto que possibilitou a realização do evento. Conseguimos reunir tantas comissões para um evento tão importante, com certeza, é a prova da união, da advocacia. Nós temos um trabalho muito forte, conjunto, e que se perfectibiliza nesses atos, nesses eventos, nessas coisas que a gente elabora juntos. Muito legal. Já no segundo, o Natal na Praça, o tesoureiro da OAB RS, Jorge Fara, que liderou o evento, comentou sobre a adoção do espaço pela Ordem. Na verdade, esta praça aqui é um monumento histórico de Porto Alegre, né? Então, nada melhor do que uma entidade da importância da OAB de fazer a adoção dessa praça e cuidar da praça. E cuidar de forma, assim, irrepreensível, porque nós podemos ver que todo o entorno da praça, todos os aparelhos que tem aqui na praça são extremamente bem cuidados e o povo de Porto Alegre tem colaborado com essa manutenção, né? Engajada também na promoção da igualdade e inclusão, a OAB RS assinou o termo de apoio institucional ao projeto Incluir Direito com o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. O objetivo é de sensibilizar a advocacia e a sociedade para a importância da inclusão de jovens profissionais negros no universo jurídico. A Ordem, junto a outras dez seccionais, enviou um pedido de providências ao Conselho Federal sobre supostas violações ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal perpetradas por parte do ministro Alexandre de Moraes, do TSE e do STF. Da mesma forma, a OAB do Rio Grande do Sul oficiou ao Conselho Federal sobre a operação deflagrada pelo STF referente à quebra de sigilo bancário e telefônico de cidadãos brasileiros e determinou a busca e apreensão de seus bens, sem pedido da Procuradoria-Geral da República. Outra ação em que se fez necessária a atuação da Ordem foi o envio do ofício ao Ministério Público do Rio Grande do Sul em razão de listas compartilhadas no WhatsApp e que sugerem a não contratação de advogados por eventual posição política. Outras três notas públicas foram emitidas pela Ordem Gaúcha sobre posições que atentam contra a Constituição Federal de 88, a democracia e o Estado Democrático de Direito. A OAB do Rio Grande do Sul manifestou-se contra os bloqueios nas estradas e pela defesa do direito de ir e vir e também contra a censura e indefesa da liberdade de imprensa. Agora o assunto é prerrogativas, o que por sinal foi pauta de inúmeras atuações da OAB RS neste ano. E a gente começa relembrando que após a atuação da Ordem Gaúcha do Conselho Federal, a Corte Especial do STJ acolheu em março os recursos especiais requerendo a fixação dos honorários de sucumbência em obediência aos critérios estabelecidos pelo artigo 85 do novo CPC. O membro honorário vitalício do CFOB e ex-presidente da OAB RS, Cláudio Lamarck, atuou desde o início do julgamento. A OAB do Rio Grande do Sul conquistou em outubro duas importantes vitórias que dizem respeito às prerrogativas da advocacia criminal. A garantia da presença dos advogados para acompanhar os depoimentos das testemunhas nas delegacias e a proibição de nomes de profissionais em relatórios de inteligência da Polícia Civil. Visando a permanente defesa da advocacia, a Ordem Gaúcha registrou em outubro novos nomes no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Além disso, a OAB do Rio Grande do Sul também criou um sistema interno visando otimizar os registros. Em julho, a OAB do Rio Grande do Sul realizou um ato público de desagravo em defesa das prerrogativas da advocacia. A ação foi motivada após decisão de uma magistrada da 2ª Vara Cível da comarca de Canoas impedindo uma advogada de acompanhar seu cliente em uma audiência presencial. Relembre o ato na reportagem. Em um ato público realizado nesta sexta-feira na frente do Foro Estadual de Canoas, a advocacia gaúcha demonstrou força e união na defesa das prerrogativas da classe. Nesta semana, uma advogada foi impedida de acompanhar o seu cliente em uma audiência presencial, pois, segundo alegou a juíza, a audiência ocorria de forma híbrida e a advogada poderia acompanhar de maneira virtual o ato. O presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, destacou que a Ordem Gaúcha não medirá esforços para defender as prerrogativas da advocacia e os direitos da cidadania. Uma decisão judicial que impede uma advogada ou um advogado de estar junto do seu cliente é um ato de extrema gravidade, é um ferimento flagrante à Lei 8.906 e por isso que a OAB usa este caso concreto para dar um aviso à sociedade gaúcha. É um brado da advocacia gaúcha e um alerta à sociedade que nós não iremos tolerar condutas de nenhum magistrado no Estado do Rio Grande do Sul como este impedindo uma advogada ou um advogado de estar junto ao seu constituinte. A Ordem Gaúcha por meio da CEDAP acompanhou o caso de um advogado que durante um júri popular ocorrido aqui em Porto Alegre no mês de agosto teve as suas prerrogativas profissionais desrespeitadas. No dia 12 de dezembro de Estadual de Defesa das Prerrogativas da Advocacia a CEDAP realizou o Encontro Estadual das Prerrogativas com palestras ministradas por advogados de destaque nacional. No mesmo dia foi realizado o primeiro colégio de presidentes de comissões de prerrogativas da atual gestão para alinhamento das estratégias da comissão. Como atuação da CEDAP também neste ano durante os dois turnos das eleições de 2022 a OBRS realizou de forma extraordinária o plantão de atendimento da CEDAP. Por hoje é isso. Na próxima edição você confere a segunda parte da retrospectiva 2022. Até lá! Tchau! Tchau!